Juzu, nosso convidado. Olha que maravilhoso. Uma salva de palmas para ele. Professor Toniole. Cláudio Toniole. Professor Toniole. Que prazer, bicho. Como é que você tá, Toniole? Bom, tô cadeirante, então queria anunciar que eu vou posar nu pra revista Quatro Rodas. E que o meu codinome agora é escultor barroco mineiro. Sim, claro, claro. Ah, muito bom. Deixa eu te falar, você... Pouco, Zinho, Toniole é sério. Eu moro para pouco. O Toniole, vocês se lembram da vacina Pfizer? Sim. Que era 98% de... Ele ficou... Nos dois. Nos dois por cento você ficou vivo. É isso mesmo, Toniole? É dois por cento. Eu fiquei internado quatro meses e meio, depois de um infarte. Caramba. Que eu tive dentro do banco. Eu fiquei inconsciente por volta de um mês e meio. E a minha cunhada Fernanda Parodi, que tá aqui comigo, advogada de escritório Manoel Alceu, e o meu editor Paulo Tadeu, da editora Matrix, que tá aqui também, me contaram hoje, quando foram me buscar, que a sala em que eu estava, eu fiquei ligado na máquina que o Paulo Gustavo ficou ligado, a ECMO. Sim. Certo. Que ela substitui o coração e o pulmão. Que doideira. E eles me contaram hoje que na sala tinha 20 pessoas. Era uma sala parecida com a NASA, segundo a descrição da Fernanda. E aí, o mais engraçado, e eu sempre fui muito atacado pelo PT por causa dos meus livros. Sim. Principalmente depois que eu ajudei a fazer a biografia do Lobão, e depois que eu fiz o livro, a biografia do Romeu Tumar Júnior. Sim, que você lançou aqui. Em que... Os dois. Os dois. Em que ele fez acusações que não tivemos processo, 540 páginas, rendeu 250 mil cópias, e acabou com o PT, inclusive chamando o Lula de informante da ditadura. Quer dizer, eu vinha sendo atacado pela esquerda já há algum tempo. Eu lembro. Tanto que o ano passado morreram de AVC meu pai e meu irmão, em curto espaço de tempo, e sites patrocinados pelo PT colocaram a seguinte notícia. Jornalista que divulgou a tomografia de Dona Marisa, porque eu dei sozinho a tomografia. Eu me lembro, sim. Antecipando que ela ia morrer. Me lembro. Jornalista que deu a tomografia de Dona Marisa que morreu de AVC, tem o seu pai e seu irmão mortos por AVC. Como se fosse uma vingança divina. Sim, um castigo. A pedido do PT. Meu Deus. E agora, quando eu tive infarte, os mesmos sites petistas colocaram Jornalista que divulgou a tomografia de Dona Marisa, está entubado entre a vida e a morte. Nossa. Como se eu tivesse... O PT tivesse... Um castigo. Uma conversa direta. Deus é comunista. Deus é comunista. E aí, uma novidade pra mim, eu comecei a ser atacado pela direita evangélica bolsonarista. Mas isso é bom. Putz, mas... Então você já está fazendo alguma coisa. Tem muita gente. Se os dois estão atacando... E é melhor começar os ataques assim. Mal motivo, é. O estopindo. Eu sempre acreditei num Deus matemático. Se você pegar toda a forma de vida de um ser humano a uma concha passando por uma formiga, toda a vida viva cresce na proporção de raiz de 5 mais 1 sobre 2. Sim. Que é o chamado número áureo. Isso. Então você vê que o vórtex da impressão digital, ele faz o mesmo movimento dos gases... É o fibonacci. Fibonacci. Na via larga. Tudo tem o fibonacci. Então eu acredito no Deus matemático. Que te... O Einstein falava, meu querido Deus não joga dados com o mundo. Isso. E eu sempre acreditei num Deus matemático. Ele achava que não existia aleatoriedade, né? Essa frase. Exatamente. Ele mesmo, Einstein, era ateu. Pô, mas é emocionante. Não, ateu nada. Nessa experiência, eu imagino, de 14 livros que você escreveu... Quem tem um número? Não, não, Emilio. É muito fácil. A cabala é matemática. A religião tem números. Tem uma simbologia. Eu acredito em... É profissional. Nada de matemática. Tem sim. Em física. Deus. Deus é foda. Porque Deus faz um negócio. Foda com o PLH. Nossa, mesma frase. Deus, ele faz um negócio. O que foi? Não orna a mesma frase dessas duas palavras. Orna. Você vai entender por quê, Gordão. Você vai entender por quê. Um palavrão. Porque Deus, ele faz um negócio pra humanidade. Porque a gente não consegue entender Deus porque a gente é uma parte do todo. Sim. Certo? Certo. O que a gente faz? Isso. Não, a gente é humano. Mas você faz parte de tudo. Só que Deus, muito sabichão. Certo. Ele joga pra humanidade um negócio chamado talento. Boa. Então eu tenho nessa mesa aqui a presença de quem? Do Tonholi. O melhor jornalista investigativo do mundo. Ele não sabe por que ele é. Nós temos aqui Samidana. Gênio. Genial economista. Você tem o Albert Einstein no mundo e aí você fala, mas esse Einstein deve ter estudado pra caramba. Você tem um Chopin tocando piano. Você tem um Pelé jogando. Você tem talentos espalhados no mundo inteiro. Você fala, quem é que fez esses caras? Por que ele é assim? É. Não tem nada mais lógico do que isso. Não adianta somar. Você acha que você é o quê? Você estudou? Fazer dois mais dois. Eu estudei muito mais que você. Eu comecei. E você é um gênio. Dá um bairro. Eu comecei a twittar que eu não acreditava mais em Deus, porque quando eu fiquei em coma, Deus não apareceu. Tá bom. E eu vi tudo preto, sem nenhuma experiência extrasensorial ou qualquer coisa. Foi tudo escuro. E depois que eu coloquei no Twitter várias vezes que eu deixei de acreditar em Deus, inclusive no Deus matemático, no qual eu sempre postulei meu credo, aí os evangélicos vieram pra cima. Aí eu falei, agora eu posso dizer que eu tô equilibrado. Sou fulminado pelo PT. Mas calma lá. A sua experiência foi uma escuridão? Porque você tem 14 livros e normalmente quando o cara passa por essa experiência, às vezes quando cai um avião o cara sobrevive, ele vem com uma história. Pode ser Deus, fé. Essa experiência não te trouxe uma possibilidade? Nada. Nada. É a primeira vez que eu pego um cara que tem... Zero. Zero. Tudo escuro. Tudo escuro. Um blackout total. Mas você tem a memória exata, porque imagina que a memória deve ser muito afetada. Nada. Você sabe o que é tido. Nada. Nada. Eu aconselho você a inventar alguma história. Inventa uma história. Se você chegar assim, você inventa uma história. É que nem você carregar o celular. O celular. Você carrega o celular. Não é celular. Carregar o programa. Faltou 2% pra você ver as coisas lá. É o que os evangélicos falaram. Deus residiu nos 2%. É claro. É claro. É. A falta... É muito difícil você provar a existência. Mais fácil provar a ausência. Mas... É quase impossível você provar que Deus exista, né? Por isso que é uma questão... O que o Einstein, que acreditava em Deus, falava, é que se você pergunta o que é Deus, a resposta vai ser ideológica. Sim. Que é o que toda igreja faz. Deus é isto aqui. Agora você tem que perguntar, segundo o Einstein, como é Deus? Aí entra a ciência pra explicar como funciona o mecanismo divino. E nisso você tem cientistas como o Paul Davis, que foi o chefe do projeto Genoma Humano, que acredita piamente em Deus. Sim. Então, tem uma parcela significativa da ciência. E eu sou doutor em filosofia das ciências. Estudei muito ciência. E isso não tem nada a ver com a investigação. É o meu lado acadêmico. Eu sou professor da USP. Você é um cara muito diferenciado, Tô Yoli. Você é um puta cara gente boa. Ele é mesmo. De fato. Você é um puta cara diferenciado. Você sabe, pô. Professor. É difícil, cara, ser talentoso e legal. É difícil você ter um cara... Porque normalmente o cara fica mal grande. Por isso que todo mundo gosta de você, cara. Obrigado. Você é um cara... De fato. Um cara... Um cara de primeira. E admirado. Mas mexe com muita gente, como ele falou, né? Não, mas é o trampo dele. Não, de fato. Fazer um break só pra rede. Certo. Continuamos esse papo. Cláudio Toniole tá aqui. Ele continua no Twitter lá, tweetando. Cláudio Toniole que acabou de... Renascer. Renascer. Não é renascer, né? Ah, o cara quase empacotou. Está entre nós. Quase empacotou. E tá melhor ainda, eu digo. Voltou melhor. Quase bateu o pino. Voltou. Voltou pro segundo tempo. Vai lá, Reginaldo. Faz o break aí. Só pra rede. A gente continua aqui na TV. Ô Toniole, então agora você está brigando por uma... Descer a via. Mais filosoficamente, você tá brigando com a... A esquerda já não gosta. Com a audiência agora? Tô brigando. Depois começou um ataque massivo dos evangélicos. Tudo via Twitter, né? É, Twitter. Mas você deveria... Uma coisa que deveria apagar era o Twitter, né, Toniole? Porque é nocivo demais. Você entra lá... Caracolândia da internet. Não faz mal pra... Ótimo. Constantino fala. Por isso que fala do Twitter, ele dá cavalo de pau com a boca. Ô Toniole, e você sempre foi um cara que tá sempre muito antenado, tem um monte de obra, você voltou e aí você... Parece que você é um cara bem workaholic, você gosta de trampar. Você voltou e você já quis já saber como é que tá a situação ou você já ia acompanhando? Não, eu... Depois que eu voltei e eu saí das UTIs, eu pude ter acesso ao celular. Eu peguei pneumotórax, que era a doença do poeta Mário de Andrade, né, da Semana de Arte Moderna de 22. Peguei no hospital pneumotórax e peguei Covid. Fiquei na UTI de Covid. Vi muita gente morrer e muita gente urrar na madrugada. Gente que chegava urrando, era entubada e três minutos depois estava morto. Vi muito isso. É loucura, né? Período maluco que a gente passou, né? Então, eu comecei a ficar antenado quando me devolveram o celular, eu saí da UTI e eu pude começar a tweetar minhas coisas, né, contando da minha experiência, mas a grande novidade que eu trago aqui no Pânico é por que que eu sofri o infarte. É uma história um pouco longa, eu não sei se eu começo a contar agora. Pode contar. Tá curioso. Claro, lógico. Bom, a editora Matrix, cujo dono Paulo Tadeu está aqui, Irmãos Bacalhau, lançou esses quatro livros que estão aqui, Nome aos Bois, A Caixa Preta do BNDES, Traidores da Pátria e The Newest Mob Invasion, né? A nova invasão dos mafiosos. Que é a treta da JBS nos Estados Unidos. Esse acho que foi o último que você... Não, mas tudo fala sobre a JBS. Todos. É o cara que mais investigou esse assunto. E acontece o seguinte, um dia eu recebo uma intimação em casa pra eu depor no outro dia na delegacia antissequestro. E o que que tem a ver? Você depor com... Eu depor na antissequestro. Aí o meu advogado, Fernando Castelo Branco, descobriu que, a pedido da JBS, o delegado SAIEG da delegacia antissequestro, a pedido da JBS, havia decretado busca e apreensão na minha casa por três vezes, busca e apreensão na editora Matrix e meu indiciamento de prisão por três vezes ele pediu, por formação de banda ou quadrilha. Você? Eu. Mas você tem... Como você tem prova? Quem tá falando dos irmãos da JBS? É, os irmãos inventaram isso e o delegado se curvou ante a JBS. O mais estranho de tudo é que eu fui avançando um pouco e me chegou a inicial. A inicial é quando começa o processo. Sim. Aí eu vou ver a inicial da JBS, foi feita pelo escritório do advogado Frederic Wassef, advogado do presidente Bolsonaro. Quer dizer, os culpados pelo meu infarte... A JBS, o Bolsonaro... A JBS, o Frederic Wassef e o delegado SAIEG. Eles quiseram me matar e a gente sabe que virginiano é um signo muito sensível a esse tipo de coisa. O Paulo Francis, virginiano também, morreu do coração... Droga, eu também sou virginiano. Quando o presidente da Petrobras, Joel Renaud, fez um processo contra ele de um milhão de dólares na Justiça de Nova Iorque. Sim. Por ele ter escrito que a Petrobras tinha contas na Suíça, o que acabou anos depois virando o petrolão. E o Francis, no dia que ele viu que era um milhão de dólares, ele morreu. Meu Deus. Mas o Tonho Alí, mas você já tinha escrito outros... Você já teve outro... Outra... Sei lá, processo... Eu cheguei a ter 140. Caramba, velho. Em 98 eu fui capa da cara os amigos. Como jornalista mais processado do Brasil, eu tinha 140 na época. Que é uma coisa natural pra quem faz jornalismo de acusação e jornalismo investigativo. Sim. Não tô me gabando de ter processos. Eu tô falando que é natural desse tipo de ramo. E faz parte do trabalho. Mas eu nunca acredito... Eu nunca... Por tudo que eu passei na minha vida, juntando a época que eu comecei no jornalismo bem jovem, são 37 anos de jornalismo, eu sempre fui casca dura. Mas dessa vez eu sucumbi. Os caras quiseram me mandar pro inferno, mas eu voltei. É isso aí, Tonho Alí. Porra, que coisa, hein? Que história, hein? Não, mas tem uma lacuna na história, obviamente, que você viveu um drama pessoal. Porque, pô, quando você tá fazendo o seu trabalho e a pessoa vai lá e vai te investigar, além do processo, é... Você sofreu um infarte porque você tava com medo de ser ameaçado com morte, processado por dinheiro. Onde que veio o estopim pra ter esse conflito que culminou no seu infarte. Eu acho que é uma coisa inconsciente. Pra mim era mais um processo só. Mas meu inconsciente não reagiu dessa forma. No auge do caso, eu fui no banco... Foi no banco, né? No banco, né? No banco, tirava... Faltou meu ar, eu tomei um coice no peito, caí no chão... Apagou. Caí sobre a perna direita, eu tô com trobose na perna até hoje por causa dessa queda. Por isso que você tá, Nassi? Por isso que você tá andando na... Não, eu perdi a capacidade de andar por ficar muito deitado. Mas isso vai voltar, né? Vai voltar. A mão também, eu não consigo tocar mais. Caramba. Os dedos... Tem três dedos em cada mão que estão mortos, esses três. Que é o tempo que você ficou deitado, você ficou... No hospital. E depois de tudo isso, o cara ama tanto trabalho que ele veio divulgar o livro, né? Dessa história. Que... Né? É, e... E dando... Dando destaque... Pra... O que a JBS não tem cumprido. A JBS não cumpre nada do que ela faz. Ela não cumpriu o acordo de delineiência, fechado em 2017, de 10 bilhões. Tá dando problema à compra da vigor. Caramba. Tem uma ação que corre na Justiça Internacional, em que a empresa de papel Paper Excellence quis ser sócia da JBS na empresa Eldorado Celulose. Depois de assinar o contrato, a JBS pediu mais 10 bilhões. Então, mas essa empresa, o Brasil é um braço, né? Ela é uma empresa mundial. 190 países. É uma empresa mundial, cara. Não é uma... 250 mil funcionários. O Brasil é só um... O Brasil é só um braço. É tanto que eles deram entre 2011 e 2020, 3 milhões de dólares pra 137 políticos americanos negacionistas. Então, essa história que você... Do ambiente. Do ambiente. Mas você acredita nisso, Tonholli? No quê? Esse negócio de meio ambiente. Salvar a humanidade. Não, eu... Eu não acredito nisso aí, não. Mudanças climáticas. Eu não acredito. Eu já escrevi, se você for no Google, e digitar Tognoli com dois L's, Farsa do superaquecimento, eu escrevi vários ensaios com números, mostrando que há pesquisas de gente séria, revelando que a cada 6 mil anos, a Terra passa por um processo de superaquecimento que vem do superaquecimento do Sol. Então, o superaquecimento global não é apenas por causas endógenas da produção industrial. É por causas... Aconteceria de qualquer forma. De qualquer forma, sim. E há um livro muito bom sobre isso, editora Capax Day, chamado A Máfia Verde. Como o Departamento de Estado Americano e a Inglaterra fizeram uma nova ideologia para dizer que o superaquecimento é culpa das empresas, porque assim você impede que países de terceiro mundo desenvolvam seu parque industrial e se tornem dependentes. Então você usou a expressão negacionista, não de maneira pejorativa, pelo que eu entendi, é mais como cético. Não é negacionista, por exemplo. Ah, que ele foi um negacionista, mas como cético ele tá falando. Por exemplo, se você pensar bem, você precisa pensar bem. Sim. Você não pode ser um Zé Mané. É coitado. Você precisa pensar bem. Qual é o interesse que o cara tem na Amazônia? Vamos pensar o mundo. Qual é o interesse? É na riqueza. Minério. Explorado. 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 O aquifero Guarani. O aquifero, a medicina que tem lá. Ele tem interesse na riqueza. Só que ele fala pra gente que o interesse dele é manter, defender o verde e o meio ambiente. Como se ele já não tivesse vindo pra cá, levado todo o ouro do Brasil. Não aprendemos nada quando a gente era colônia. Exato. E aí eles falam o seguinte. Vocês brasileiros, vocês põem fogo em florestas. É um povo atrasado, um povo imbecil, um povo idiota. Nós vamos cuidar daquela Amazônia pra vocês. Do razão pro Bolsonaro nesse ponto. E a gente começa a acreditar e falar, puxa vida. Somos espanhadores. A gente e o povo, né? Eu tô falando do local. Eles fazem a nossa cabeça pra gente achar que a gente é incompetente de cuidar da Amazônia Por quê? Porque a gente vê pegando fogo. Aí falam, o ministro foi lá e tacou fogo. O Bolsonaro tá com fogo. Então ele fala, nós vamos cuidar disso aí pra vocês. Qual é o interesse desses caras na Amazônia? É, eles tinham, geopoliticamente falando, eles trocaram de inimigo. Depois da queda do muro de Berlim, em outubro de 89, o novo inimigo do Departamento do Estado começou a ser o narcotraficante. Eu não tô negando o problema do narcotráfico. Eu tô dizendo que isso é usado ideologicamente. E foi assim que os Estados Unidos começaram a mandar tropas pra América Latina pra combater o narcotráfico e tomar conta, aos poucos, da Amazônia e de outros países. Depois que o problema do narcotráfico com a morte do Pablo Escobar é contornado, se tem necessidade de criar um novo discurso pra legitimar a dominação. E se criou o discurso de que há países que não cuidam do seu meio ambiente e se criou o discurso que defende a internacionalização da Amazônia. Só não rolou isso porque os caras estavam... Porque o Putin não quis por causa da Sibéria. Ele falou, não, não. Sibéria, porque ele é do 5 da ONU. Ele falou, Sibéria ninguém mexe. Aí não mexeram na Amazônia também. Os caras vão mexer na Amazônia, você vai ver. Porque a gente é tudo, acha que os caras lá são bonzinhos, caramba. Porra, bicho. Porra, Tonho, mas eu tô feliz, cara, que você voltou. Também. Eu ia ficar muito triste se você morresse. Você é um cara que faz falta aqui no... Posso perguntar pra ele uma coisa? Não. Pera aí que eu tô falando. Tá dando um depoimento pessoal. Um depoimento pessoal. É mesmo que dure um ano, como você falou. Você sabe que quando... Chegou agora. Não, não é. Porque quando a gente... Quando a pessoa passa por isso, você vê que o cara... Que ele é muito querido. Você é um cara muito querido pelos seus colegas. E é difícil nessa profissão da gente... A nossa profissão é uma profissão danada, né? Porque, pô, tem inveja. Competição. Tem competição, tem coisa. E você é um cara muito querido pelo... Pelo cara que você é. Não pelo... Você é um cara bom pra caramba. Professor. Professor, cara que manja de tudo. Qualquer assunto, o cara manja. Tem muitos livros. Mas você é um cara... Um cara querido. Obrigado. A gente tá emocionado. Sim. É verdade, é verdade. Que bom. Que bom que você... Que você tá aí. E que bom que você... Que tira o sarro dele mesmo. Vai sair na quatro rodas. São Silvestre vai correr. Putz. O que mais? O que mais? Agora, vamos lá. Considerando o seu reingresso aqui, as atividades, né? Da vida cotidiana. E que bom que a gente tem você também pra perseguir a verdade. Eu gostaria de saber sobre essa ligação entre... É possível ligação entre o PT e o narcotráfico. O PCC. Se é objeto de um estudo que você pretende aprofundar, pretende fazer. Aconteceu o seguinte. Eu tenho uma resposta precisa pra te dar. Foi lançado pela Matrix também. Um livro chamado... Como chama, Paulo? Laços de Sangue. Em que me procurou o procurador que descobriu o PCC, Márcio Sérgio Cristino. E ofereceu as delações premiadas do fundador do PCC, o Geleião. O Geleião, né? Contra o próprio... Onde tá esse maluco? Morreu. Morreu, né? Morreu. E foi feito esse meu livro sobre o PCC. Em nenhum momento eu encontrei ligação do PT com o PCC. E eu lidei direto com uma autoridade. Quer dizer, qual que é o fulcro, o cerne, o centro do jornalismo investigativo? Tem um monte de repórter de polícia que diz que é jornalista investigativo. E quando você vai ver, o cara tá pegando inquérito da polícia, denúncia da procuradoria, publica como se fosse ele o autor da investigação. Ele apenas publicou uma investigação. E já existe. É isso que você vê mais. Não vai lá no... No caso, eu peguei uma autoridade e nós reinvestigamos a questão do PCC. E não foi encontrado absolutamente nada. A não ser que nesses cinco meses tenha saído alguma notícia que eu tô ignorando. Ah, mas período eleitoral, bicho, que sai de coisa e acaba não acontecendo nada, né? Você sabe disso. Período eleitoral é guerra. É, e vai surgir mais esse tipo de acusação inferindo a ligação do PT com o PCC. Vai surgir mais ainda no período eleitoral. Mas não existe com outros partidos. Do quê? Não, porque o que a gente escuta sobre o PCC? Que eles investem em estudantes de direito, em advogados, em deputados, candidatos. E isso daí também às vezes não se atém a um partido, mas pode se proliferar entre partidos políticos diversos. Nada. Até agora nada. Pode ser que eu esteja enganado. Nem da história do Celso Daniel também, que os que ela tava investigando, fizeram até documentário. Sei que quem escreveu o livro foi o... Silvio Navarro. Silvio Navarro. Mas também se... Não, mas o meu livro do Tuma... Tem isso aí, né? Foi o Tuma que achou o corpo do Celso Daniel. É do Tuma, do Tuma. É do Tuma. Ele esteve aqui, no programa antigo, de papai. Lembra do meu pai que fazia aquele programa baixaria? Você lembra dele? Machista. Papai, machista, mandou o filho embora de casa. O Tonhale lembra. O meu pai era terrível. Ele tava com o Lobão aquela vez. Você lembra? Meu pai era terrível. Aquele programa cheio de mulher pelada, anão, jogava anão pra cima. Anão, jogava anão pra cima. Terrível, terrível. Hoje... Hoje tá mais elegante, Tonhale. Hoje o programa é elegante. Ô Tonhale, você tem vontade do quê? De fazer o quê? Pô, você é um cara que não para, né? Você não para. Tua cabeça sempre tá... Você tem vontade do quê? De fazer o quê? De escrever o quê que você escreveria agora? De fazer uma pesquisa? Não, eu tenho vontade de gravar um disco. De música? De música. Porque eu estudei música a vida inteira. Eu me formei em composição com o maestro Carl Reuter. Foi o cara que deu aula pro Tom Jobim. Sim. Eu fiz conservatório. Eu tenho 64 guitarras. Pô. E a música é... Eu sempre quis ser músico. Foi o meu projeto que deu errado. E agora eu comecei já a mexer os pauzinhos pra gravar um disco. Com alguém específico? Ou solo? Tonhale e solo? Que escuta rock and roll. Não, o cara... As frutas rock and roll. Eu acho que a música também foi alguma coisa que a gente chamou a atenção pra pesquisar. Mas essas rock and roll não dá mais nada. Hoje em dia é as anita. Mas é o amor. Sertanejo. E as musiquinhas. Aqueles... Tic-toc. Tonholi no tempo. Piseiro. Esquece, Tonholi. Pisadinha. Esquece, né? Esquece. Então, pisadinha. O Tonholi do peito. É o rei da pisadinha. É os tic-toc. É os... Música tá meio... Tá esquisito. Esse cara tá esquisito. É, o... A minha paixão pela música fez eu entrar em contato com um cara que eu fiz outro livro pela Saraiva, que foi o técnico de som do Jimi Hendrix. Sim. E do John Lennon e do Aerosmith. Que mora aqui no Brasil. Morreu. Morreu também? Por Royce e Cala. Ele era o técnico de som do John Lennon. Ele fez aquele eco. Ele tinha um aparelho que ele não desligava. Tá no seu livro isso aí. Eu li esse livro. Você leu? Eu li. Ele não desligava o aparelho. Pra não perder a configuração. Pra não perder a configuração. Desde o John Lennon. Era aqui da Vila Mariana. Ele tinha um estúdio aqui. Na Vila Mariana, com o Apolo 9. Exatamente, o Apolo 9. O Apolo 9. E aí o Royce e Cala gravou... Os 300 discos mais importantes do rock'n'roll e do jazz. Né? Na empresa dele em Nova York, chamada Record Plant. Exatamente. Ô Tonholli, e livro você não quer mais? Depois dessa aí, né, meu? Os caras te deram um puta aguento que você caiu duro no banco. Tem um livro novo que eu terminei antes de ter um infarte. Do Putin. Que eu não posso dar o nome da pessoa ainda, do personagem. Mas é um gênio da matemática. Samy. É a história do Samy. A biografia. Trabalhou em vários bancos. E criou a corretora Ágora. Que depois ele vendeu pro Bradesco. Aí virou... Eles criaram a Orama depois, né? Aí ele foi representante... O Samy deve saber de quem eu tô falando, é óbvio. Ele foi representante no Brasil da Bolsa de Valores de Nova York, a NISE. E foi representante no Brasil da Goan Sacks. Ó, belo currículo. Só que aí, o que ele fez, ele caiu na tentação de pegar dinheiro público e se meteu com a Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Que tá com problema até agora, né? Sim. Eu lembro que você fez essa pergunta pra alguém há muitos anos atrás, que eu não vou falar quem é. E ele saiu rápido. Levantou-se. Você nem lembra. Levantou-se. Você nem lembra. Quando a gente era o cacetete democrático. Tem mais isso. Cabou o cacetete democrático. Vou te falar uma coisa. E aí esse cara foi preso. E ficou seis meses em Bangu. Então o livro já tá pronto. Se chama... De Nova York ao Inferno. Que bacana. Pô, quando se for lançar... Cola na... Traga aqui. Só espero ninguém ir lá. Eu vou te buscar. Um piripaque desse. Mas você tá bem, né, Tonholli? Você tá bem, né? Vai fazer físio? Vai fazer o quê? Vou fazer físio. Vai fazer aquele esquema lá. Pô, e se você... E porra, e... Mesmo que você faça a música e tal, vamos... Conta com a gente, cara. Você é um cara muito querido. A audiência gosta... A nossa audiência gosta muito de você. Pô, ele passou pelo Pingos aqui. Pelo... Pelo Morning Show. Pela programação da Jovem Pan toda. Tem o canal dele lá no claudiotonholli.com.br, onde ele tá sempre publicando lá. Livro. 14 livros. 14 livros, né? 14, né? É um cara diferenciado. É um jornalista. E os não publicados são 27. Caramba. É isso aí. Tonholli, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pela consideração toda. Imagina, não é consideração nenhuma. Você é um cara que mora no coração da audiência e a audiência gosta muito de você. E é quem a gente respeita mesmo, que é a audiência. Que são os caras que acompanham todo dia nessa porcaria aqui, né? Tem que gostar desse... Dos ouvintes. Põe os ouvintes aqui, ó. Pela turma. Receba o carinho. É, que essa galera aí, pra gente, trabalha todo dia aí pra eles. Você é muito querido pela audiência. Obrigado. Obrigado, viu, Tonholli? Obrigado a vocês. Obrigado mesmo você ter vindo. Muito bem. Dito isso... É emocionante, viu? De verdade. Tinha muito mais coisa. Obrigadão. Obrigado, meu. A gente pôs ser uma referência aí pro jornalismo e pra todo mundo que escuta e acompanha. E um grande professor. Muito. E as feministas amam ele. Adoro. Lembra? Adoro. Ele no carnaval. Os vídeos do carnaval dança, não é bom lembrar aqui.